Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui bem rapidinho pra mostrar pra vocês que tem cabeças novas aí que saíram no catálogo, tá bom? São nove cabeças aqui ao todo, tá? Eu vou deixar o link pra vocês de todas as cabeças fixado nos comentários e também aí na descrição do vídeo, tá pessoal? E pra quem não pegou esse novo personagem aqui, né? O Mobile Suit blindado, corre pegar, pessoal, antes que ele saia do catálogo, tá bom? E essas cabeças também, logo logo elas vão sair do catálogo, então compre elas antes que elas acabem na versão gratuita, tá bom, pessoal? Espero muito ter ajudado vocês, se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, galera, ajudem a gente a bater a meta aí de 50 mil inscritos até o final do ano e não esqueça, o seu like é muito importante pro canal, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri